Sem perder tempo, vamos trazer as primeiras notícias de hoje. Um homem foi preso, um homem de 21 anos, foi preso suspeito de tráfico, de ameaça também. Inclusive, estava tocando terror a moradores e invadindo casas lá em Arapiraca. O repórter Bruno Protasio tem mais informações ao vivo com a gente dessa prisão. Bruno, diz que o rapaz tocava terror por lá, né? Agora ele vai ter que se comportar na cadeia, é isso? Bom dia. Vai se ver com a justiça, né Edson? Bom dia mais uma vez pra você, pra todos que acompanham o Fique Alerta. Ele tem apenas 21 anos de idade e a polícia o identificou após um trabalho de investigação que acontece desde o final do ano passado. Pra relembrar, no dia 20 de dezembro, nós trouxemos a informação da morte de um traficante em Arapiraca, que era conhecido como o terror do Manuel Teles, o bairro nesta região onde ele atuava. E ele morreu em confronto com a polícia numa operação, numa ação policial. E depois disso, circulou um áudio de supostamente também um traficante da região ameaçando os moradores deste bairro. E aí a investigação foi iniciada. Pra gente relembrar quais foram estas ameaças, como foi este áudio, nós tivemos acesso também a ele. E a gente reproduz agora no Fique Alerta. E aí, meus parceiros, tamo junto, tá bom? Boa noite, um abraço. Tá muito bom, não? Tá ligado? Mas o salve tá dado, tá ligado, véi? Que se nós ver aí, tá ligado? Pode espalhar esse áudio aí pra quem vocês quiser, tá ligado, véi? Mas se na data de hoje aí, tá ligado? Véi, 19 do 12, tá ligado? 2022, alguém tá escutando aí alguma música, tá ligado? Ou até mesmo, solta de fogos, tá ligado, véi? Nós vai pegar dentro de casa, tá ligado? Pra deixar de exemplo, tá ligado, véi? E lutar aí ao nosso irmão, tá ligado, véi? Último dragão, tá ligado, véi? Que velho tá perdendo a vida, tá ligado, véi? E salve tá dado, tá ligado, véi? Acata quem quer, tá ligado, véi? E pode espalhar meu áudio pra quem vocês quiser aí, tá ligado, véi? Salve pra catita toda. Catita, Brisa, Vale, Cacimbas, tá ligado? E outras quebradas. Depois desse áudio que tava circulando nos aplicativos de mensagem, nos celulares dos moradores, a polícia conseguiu localizá-lo. Isso aconteceu agora, ele estava em uma região de Matagal, em Arapiraca. Esse áudio circulou depois da morte deste outro traficante. E com a localização dele, a ocorrência foi assim. Ele foi localizado nessa área de Matagal, viu os policiais e jogou fora uma bolsa que estava com ele. Logo depois que ele foi imobilizado, a polícia utilizou os cães farejadores e encontraram esta bolsa. Nela estavam dois rádios comunicadores, também havia uma quantidade de droga, munições também, foram 12, quatro munições de calibre 12, um simulacro de pistola, duas balanças de precisão. E as drogas eram 138 gramas de maconha, 137 gramas de cocaína e 3 gramas de crack. Este material e o homem de 21 anos foram conduzidos para a delegacia de Palmeira dos Índios e agora ele vai responder pelos crimes. E a informação que a polícia repassou também é que, além desta ameaça através do áudio, ele também é suspeito de invadir residências na região, no bairro Manuel Teles, ou seja, estava realmente amedrontando os moradores e cometendo crimes nesta área. Então, agora ele foi levado para a delegacia, vai ficar à disposição da justiça e foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Lembrando que tem também esta situação da ameaça. Segundo a polícia, ele também confessou que no áudio foi ele mesmo que gravou, que mandou essa mensagem para os moradores, mas de acordo com o que ele passou, ele fez isso a mando de outro traficante, identificado como celebridade. Ou seja, teria sido mandado por esse outro traficante a repassar essa mensagem para os moradores, depois de que um dos traficantes da região, que era extremamente perigoso, já tinha passagens pela polícia por roubo, homicídio, tráfico de drogas, morreu em confronto em dezembro do ano passado. Depois desse trabalho de investigação, este homem de 21 anos foi localizado, assumiu a autoria do áudio e agora vai responder pelos crimes na justiça. Edson Moura. Obrigado, Bruno. De tão ligado, ele ficou preso agora, porque nunca vi você fazer ameaças, invadir casas, achar que ia ficar por aí mesmo. Colocou a culpa em outro traficante, eu fiz porque me mandaram, me mandaram fazer. Vai responder por vários crimes, não só pelo áudio. Obrigado, Bruno Protássio, pelas suas informações ao vivo no começo do nosso Fique Alerta de hoje. Uma hora chega, uma hora a polícia pega.